Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputada Graça, Paz, infelizmente eu não tive o prazer de ouvir hoje, mas peço que V. Exª me dê a honra da sua presença. Eu ouvi aqui três parlamentares de oposição fazendo alguns posicionamentos. Infelizmente o deputado Zé Adriano não se encontra mais, mas eu queria fazer um clareamento sobre algumas posições que ele colocou aqui, algumas situações que ele colocou. O deputado Adriano tem insistido nos últimos tempos num suposto inchaço da folha de pagamento, que aumentou o percentual em relação às receitas líquidas. E aqui rapidamente eu queria fazer uma explanação de alguns pontos que são responsáveis por isso. Realmente o percentual foi aumentado. E foi aumentado por quê, Senhoras e Senhores Deputados? Última parcela e maior de todas do plano de carreiras. E aí eu não estou falando de herança maldita nenhuma. Foi um plano feito no governo anterior, onde a última parcela era em janeiro de 2015. E foi assumida pelo governo e paga. Piso salarial dos professores, deputado Andréia. Esse é o tipo de aumento que, na minha opinião, não se configura como aumento, deputado Júnior. É o investimento, é a valorização que tanto a oposição prega aqui. É a valorização que a gente precisa. A progressão dos PMs, deputado Andréia. É outro que agora mesmo, agora há pouco ouvi. Valorização da polícia. Esse governo fez o maior plano de promoção de todos os tempos da polícia. E na hora que você faz as promoções, deputada, e tem policiais de barra 92, que hoje, por exemplo, era para ser subtenentes, que ainda eram cabo. Ainda eram cabo. Dessa maneira, é uma forma que, além de abrir mais vagas, de você fazer um aumento e a valorização desses policiais. Foram chamados, deputado, e deputado Edilage, praticamente 2 mil, 2 mil policiais, novos policiais. A gente tem que entender que o percentual de pagamento de funcionários, ele vai oscilar sempre quando você diminui ou aumenta a sua receita. O Estado do Maranhão, como faz parte do Brasil, e às vezes alguns deputados tentam dissociar essa realidade, teve uma diminuição nos repassos federais, deputado Júnior. E é lógico, se eu tenho um orçamento de 100 milhões, e tem uma folha de 400 mil, de 400 milhões, de 40 milhões, perdão, ela vai representar 40%. Se esse percentual diminuir, é óbvio que o impacto da folha de pagamento fica maior, deputado Júnior Verde. Isso é matemática, é simples. E é, eu acho, de conhecimento de todos, que todos os Estados, não só o Maranhão, tiveram diminuição no seu FPE. A questão dos impostos, deputada, e talvez isso às vezes incomode, ou seja, por pouco usual, a sinceridade do governador, quando foi tratar com os sindicatos. Não adianta a gente contar uma história que não é verdadeira. Não adianta dar uma esperança que não vai poder ser cumprida. A realidade é essa. Os impostos foram importantes. E mais do que isso, o combate à evasão dos impostos, ao não pagamento dos impostos. Quando todo mundo paga, deputado, todo mundo paga menos. Ou todo mundo é beneficiado. Eu tenho a impressão, tem um amigo em comum nosso de almoço que está influenciando com esse negócio de produção. desses bois. Não é bem assim, não. Mas, como é um amigo, não vou citá-lo, um amigo em comum. Sobre a terceirização que o companheiro, deputado, amigo deputado Zé Adriano, também colocou. Acho importante, deputado Júnior, que a gente diminua os terceirizados. Eu acho que isso tem que ser uma meta de governo. E eu acho que o importante foi em relação aos agentes penitenciários. que foi diminuído, foi feito concurso. E eu acho que é sensível para todos nós que melhorou a situação. Eu vi também a deputada, me perdoe, deputado Zé Adriano, falando sobre sobre os investimentos feitos aqui. E falando da incompetência do governo, que não tinha competência para gerir os recursos. Deputado Júnior Verde, nós estivemos em Brasil, desculpe, perdão, no Rio de Janeiro, deputado Andréia Moura estava presente, em reunião do BNDES, que hoje realmente é o carro-chefe dos investimentos, pela crise que o país passa, e o Maranhão, repito, faz parte do Brasil. E se a gente for analisar, em comparação com estados muito mais ricos que o Maranhão, hoje nós estamos ainda numa situação privilegiada. Pelo menos estamos com nossas contas em dias, os salários pagos em dias. Nós vemos muitos estados ricos que hoje não conseguem pagar as folhas de pagamento, nem seus aposentados. Então, é necessário a austeridade. Voltando à questão do BNDES, só para relembrar, mais uma vez, a herança que foi deixada do BNDES pelos competentes foi uma glória de 240 milhões, deputado. O BNDES identificou pagamentos irregulares de 240 milhões e queria que o Estado devolvesse esse recurso. Aí, os que eles chamam de incompetentes, o deputado Adriano, para gerir, hoje estão solucionando esses problemas. E na nossa visita, hoje já era, tinha caído de 240, mais ou menos, para 100 e o governo continua trabalhando para que sejam solucionadas as pendências que foram encontradas. Algumas serão insolucionáveis, mas, na grande, onde for possível, nós estamos trabalhando para resolver. Deputado Rogério, quando for possível, eu concedo a mesma parte. Pois não, deputado Júnior Verde. Só para pontuar algumas questões que a vossa excelência destacou, importantes, primeiro, fazer referência à questão das promoções dos policiais militares. Nós temos consciência que realmente foi a maior promoção, até porque eu sou oriundo da segurança pública e eu sei, por convicção e por trabalho, que foi a maior promoção da história do Estado do Maranhão. Inclusive, me orgulho muito em fazer parte dessa perspectiva por ter ajudado a votar nesta casa, por exemplo, a questão da lobo do corpo de bombeiro, como todos os deputados votaram e aprovaram, e isso permitiu com que os bombeiros militares tivessem as promoções e assim mudassem as suas atividades, no que se refere, funcionais, de acordo com as promoções e, claro, abrindo vagas para outros que vão ocupar aquelas vagas já deixadas porque ascenderam profissionalmente. E, nesse sentido, claro, a promoção é pertinente a gastos e aumenta, de fato. Agora, é o aumento significativo que traduz a valorização destes homens e mulheres no Estado do Maranhão. Não só as promoções, os concursados da Polícia Civil que foram chamados, o aumento para os delegados e o que nós esperamos que também faça parte, houve um pequeno reajuste para a Polícia Civil, para os policiais civis, mas que eu espero avançar nas discussões, inclusive o próprio governador quer retomar os diálogos com a Polícia Civil para poder buscar esse aumento salarial. E, só para destacar que a V. Exª colocou com muita propriedade em questão deste avanço salarial para a categoria das polícias do Estado do Maranhão. Isso é um ponto. Outro ponto também, quando a V. Exª destaca a questão do BNDES, e aqui eu vou citar como exemplo o Hospital de Balsas, que estava sendo construído, mas por problemas técnicos, tive várias vezes na Secretaria de Saúde, na CINFRA, conversando com os secretários e sempre tinha umas problemáticas no que se refere à execução da obra e não estava de acordo. E isso inviabilizou a continuidade da execução daquele hospital. E, por muitas vezes, a população cobrava ali e cobra a execução e o governador, já resolvido a sanar desse problema, está dando continuidade a esta obra. Então, só para destacar também a importância desses ajustes que foram feitos, até porque a pressão de contas está com aquele, no caso, você destacou muito bem, o BNDES, que cobra a execução correta dos projetos, até porque eles estão acompanhando os projetos, e quando não há o repasse de recursos, não há liberação, é por conta de alguma inviabilidade técnica. E, nesse sentido, só destacar também para corroborar com a V. Exª, essa questão, como exemplo, esse hospital regional lá de Balsas, tão necessário, mas que, até então, por problemas técnicos de execução, infelizmente, estava parado, mas que deve continuar. E só também, eu acredito que a V. Exª vai destacar, a questão das viaturas, ainda pouco destacou o deputado Adilazo, eu tive a oportunidade de estar com o secretário de Segurança, com o comandante-geral da polícia, são, vão ser, quase 200 viaturas locadas, de fato, que significa menos custo para o Estado. Eu vou dizer por quê. Porque, se nós formos colocar a vida útil de um veículo que está em operação, até porque, como eu sou da Polícia Civil, nós utilizamos viaturas da Polícia Civil. Então, a gente sabe que os deslocamentos são muitos, são contínuos. Você sai uma equipe, no outro dia, entra outra equipe e é o mesmo carro. E a manutenção é muito cara. Então, o veículo locado, ele vai significar, operacionalmente, menos gasto para o Estado, porque tem, a manutenção é por conta da empresa. A questão, por exemplo, da substituição, deu problema no veículo, automaticamente é substituído. Eu acredito que o V. Silêncio deve destacar isso, mas só para, também na minha fala, e agradecendo a V. Silêncio pela parte, mas para dizer que esses pontos, realmente, estão convergindo para o fortalecimento da segurança pública. Nós estamos, e já destacamos várias vezes com o Secretário de Segurança, a necessidade do combate aos assaltos a bancos. E, em função disso, já tem, inclusive, ações do próprio Estado com relação a grupos que estão sendo preparados em várias regiões do Estado, com a questão também do policiamento ostensivo, com as barreiras que vão ser também implantadas em todo o Estado do Maranhão, que já é fato. E essas ações estão sendo pontuais e eu acredito que vão dar resultados. É o que nós esperamos e, claro, estamos aqui nessa casa também para apoiar iniciativas como essa. Muito obrigado pela parte. Deputado Rogério, Vossa Excelência tiver a benevolência como teve com o deputado Júnior Verde aí. Eu... Queria dar uma parte também. Eu iria... Eu iria prosseguir, mas, por favor, deputado... Deputado... Não, deputado Adilácio, eu concedo, porque o deputado Adilácio nunca deixou de me conceder uma parte. Primeiramente, deputado Rogério, a gente não pode confundir promoção com progressão salarial. Quando eu falei das perdas da Polícia Militar, basta um comparativo básico de quanto ganhava um coronel da ativa e quanto ganhava um delegado de polícia até o governo alzeano. Era uma diferença de mais ou menos 300 reais. Hoje a gente está falando de quase 6 mil reais de diferença do ápice da carreira da Polícia Militar para um delegado no ápice da carreira da Polícia Civil. Primeiro ponto. Segundo ponto. Foi o governador Flavidino que prometeu a PEC 300. com todas essas promoções que a V. Exª diz que deu e realmente ele deu, ainda hoje a Polícia Militar faz bico para o governador. Não é satisfeita com esse governo. Mais um ponto. Com relação às viaturas, o deputado Júnior Verde falou aqui agora há pouco. Eu não falei com relação à custa ao Estado. Eu falei que nós pagamos por uma coisa que não é usada, que é aqueles rádios que tem ali em cima. Se vocês perguntarem qual a utilização daquilo ali é utilizado onde existe uma rádio frequência que funcione aquele equipamento. No Estado do Maranhão não funciona e a gente paga por aquilo. Senão ela não vinha com aquilo, mandava tirar. É o primeiro ponto a ser investigado. Mais um ponto também que eu ouvi aqui o deputado Júnior Verde falar agora há pouco com relação ao hospital de Balsas. Hoje, a população de Balsas é revoltada com o governador do Estado do Maranhão porque esse hospital lá de 50 leitos que todos tantos pediam que se quer na região sul do Estado do Maranhão existe um leito de UTI. Não existe. Toda aquela macro região tem que se deslocar para Imperatriz. O governador está transformando em uma maternidade. Mais um ponto. Então, eu queria esclarecer para a gente não ficar rasgando seda para o governo do Estado que não merece. O governo não tem transparência, não está trabalhando e hoje, por onde nós andamos, só ouvimos reclamação com relação ao governo do Estado. Obrigado. Deputado, eu respeito a posição de oposição de vossa excelência, mas eu vou me permitir discordar. Primeiro, dos carros. Eu não vou dizer que eu não tenho conhecimento porque eu não sou policial, mas que o sistema funcione e vou lhe convidar porque se ele não funciona, deputado, esse sistema não pode ser pago e tem que ser devolvido, tem que ser retirado. E aí, eu lhe convido para que a gente possa, juntos, irmos saber a verdade desse sistema. Sobre os assaltos, explosões a bancos, eu já falei aqui antes, é a modalidade que está sendo usada agora pelos bandidos. por quê? Porque o bandido, deputado, ele procura onde ele tem mais facilidade. E aqui, eu não estou eximindo de responsabilidade do governo nem a polícia. A polícia do Maranhão está combatendo esse tipo de crime. Mas é, com todas as dificuldades, é difícil. Agora, aqui, nós temos que ressaltar, e já falei e repito, a responsabilidade dos bancos. deputado, eu tive há pouco tempo, eu tive em Buriti Bravo. E de lá, eu tinha viajado com pouco dinheiro, precisei sacar o dinheiro, deputado Jundiverde. Eu não sei quem conhece a região bem lá, mas eu tive, tem agência em Buriti Bravo, do Banco do Brasil, não tem dinheiro. Fui em Colinas, não funciona. Fui em Paraibano, não funciona. Fui em Pastos Bões, não tem nenhum banco. Aí, eu fui em São João dos Patos. Vossa Excelência conhece lá a região, deputada de Laze. Fui em São João dos Patos. Deputado, simplesmente o banco de São João dos Patos, lotado, não tinha dinheiro. Sabe qual foi a sugestão do Banco do Brasil para uma cidade onde ele tem agência? Para eu ir no correspondente bancário, no Correio, sacar dinheiro. Isso é uma piada que o Banco do Brasil faz. Na Baixada, a mesma coisa. Eu fui em Mirizal, não tinha dinheiro. Eu fui em Pinheiro, não tinha dinheiro. Sabe como é que foi que eu fiz para poder voltar de ferro, deputado? Eu tive que passar meu cartão de débito em um restaurante a 10%. Eu precisava de 150 reais, tive que passar 165. Aí, ele me deu 150, eu paguei meu ferro e voltei. Então, os bancos também têm grande responsabilidade. Deputado, passa na cabeça de alguém. Porque os bancos hoje, eu acho que eles querem que a polícia faça vigilância para eles. Porque entra qualquer um numa agência, bem aqui do São Francisco, do lado da Mirante, movimentado, bota o chupa-cabra lá dentro e ninguém olha. Então, não tem vigilância, não tem monitoramento. Por quê? Porque o banco só quer lucro. O banco só quer saber de lucro. Não quer investir em nada e quer passar uma responsabilidade que também é deles para o governo. E aqui não é um caso específico só do Maranhão, não, é do Brasil inteiro. Antigamente, deputado, você chegava a qualquer hora numa agência bancária e tinha um vigilante. Hoje não existe mais. Por quê? Porque é mais barato para o banco não ter. É mais barato para o banco explodir o banco. Vamos encerrar, senhor presidente. Porque tinham vários assuntos e eu queria poder debater com os colegas. Mas eu acho que ficou claro. E deputado Edilazio, não foram apenas as promoções. Houve também o aumento da polícia militar. As promoções é uma coisa, o aumento, a progressão salarial dos policiais militares também ocorreu. E a questão de comparação entre delegados e coronéis não procede. Isso é uma ação de muito tempo onde os delegados querem se equiparar a procuradores. Então, essa era uma questão jurídica, era uma questão judicial, perdão. Tanto que os policiais militares, deputado, desculpa, os policiais civis, deputado Júnior, têm uma reclamação, têm uma demanda, porque só os delegados tiveram aumento numa proporção maior. E tenho certeza que o governo, pela sensibilidade que tem, pelo carinho e pela valorização que tem demonstrado a vontade de valorizar o sistema de segurança, tenho certeza que no momento possível irá atender as reivindicações dos policiais civis. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.